Pessoal, como vocês viram aí no título, não, não estou satisfeita com o resultado das eleições. Até porque aqui, ó, o PT passou raspando. Se fosse uma eleição, se o resultado tivesse dado longe, muito longe, uma da outra, aí até que a gente diria, né, a maioria, muita maioria, está do lado dele. Mas não, está aqui, ó, foi passado de raspão, ganhou assim, ó, de raspão. Então, praticamente meio a meio, não é mesmo? Então, é claro que o outro lado, o lado do Bolsonaro vai ficar assim. Como que não? É meio a meio, praticamente meio a meio, então isso vai dar discorde. Agora, também quero mostrar aqui que o pessoal esqueceu, esquece muito fácil das coisas que têm acontecido aí no nosso Brasil, esses tempos atrás aí, na época do PT, pessoal. Será que vocês não lembram, o pessoal aí que é do lado dele, não lembra que o dinheiro do Brasil ele enviava para os outros países aí, os amigos dele, agora estão aí juntinho de novo. Por que será? Por que você acha que será? Nosso dinheiro daqui, trabalhado, suado, era mandado para fora? Quanto isso, para ir aqui precisando, tá? Outra coisa também, que foram feitas coisas que não precisavam. Por exemplo, o estádio. Foi feito o estádio, gastando milhões em cima daquilo. Foi posto dinheiro ali, ó, muito dinheiro ali, tá, pessoal? Não foi só mil reais, não. Não foi só quinhentos reais, não, pessoal. Foi milhões gastados no estádio, que fizeram aí no Brasil. Foi gasto muito. Então, o país, pessoal, vai entrando em dívida. Vai entrando em dívida. E o que era para fazer? Deixou de fazer. Ficou aí, ó, camuflado. E ninguém estava vendo nada. Quando o PT estava reinando, estava aí no poder, cadê que ele levou as águas para o Nordeste? Quem fez a maior parte do trabalho foi o Bolsonaro. E vocês estão dando valor? Vocês que não estavam lá do Bolsonaro, estão dando valor para isso? Peraí, só lembrando então, que o dinheiro que o PT usou aí no estádio foi fazendo aquela dívida para o Brasil. E também o dinheiro que Dilma e Lula foram enviando aí para fora, com os amigos dele aí fora, com os outros países aí de fora, isso ia deixando o Brasil com que nós precisássemos de outras coisas, mas não estávamos investindo aqui no Brasil. O que era do Brasil estava saindo. Quando o Bolsonaro pegou, gente, é só questão de parar para pensar. Só questão de parar para pensar. O Bolsonaro teve que começar a andar, tipo engatinhando, andar devagarinho para poder ir ajeitando as peças do quebra-cabeça, para poder levar as águas lá para o Nordeste. Tá bom? Então, o povo não está enxergando, não está acordando para ver que Bolsonaro teve, pessoal. Teve muitas dificuldades quando ele entrou aqui. Agora que está melhorando, que ele começou a encaixar as coisas, melhorar ali, ainda o povo com essa ingratidão, falta de respeito, pessoal. Me poupe. Pessoal, vocês esquecem muito fácil das coisas. Bolsonaro somente quatro anos. E ele, quatro anos aqui no trabalho dele, e ele conseguiu fazer muitas coisas. E ainda, durante esses quatro anos, veio o quê? Veio a pandemia, que muitas pessoas falam que é culpa dele, mas vocês não enxergam que não é culpa dele. Veio da onde mesmo essa pandemia? Da onde veio a pandemia? Da onde, da onde que surgiu a pandemia? Me fale aí, deixe aí nos comentários aonde foi que surgiu a pandemia. E depois vem dizer que é culpa de Bolsonaro, porque estava faltando o oxigênio. Só que quando chegou a pandemia, ninguém sabia de nada, nem os médicos não sabiam de nada. Pegou o povo desprevenido. Essa é que é a verdade. E aí, eu volto lá no estádio. Gastaram milhões lá no estádio. Emprestaram dinheiro para os outros lá de fora. Entenderam? E aí, o que aconteceu? Aí, pegaram todo mundo de surpresa. Desprevenido, sim. Mas não foi culpa do Bolsonaro. Por que não culparam, então, o PT, que fez lá o estádio? E daí? E o dinheiro? Cadê? Então, pessoal, é só falta de pensar um pouco. Tá bom? Porque quando veio a pandemia, estava assim, desse jeito? Por que o Brasil estava nesse problema aí? Que estava faltando até oxigênio e tudo mais? Por que? Bolsonaro estava arrumando, estava colocando as coisas no lugar que já tinham deixado bagunçado para ele. E ali o estádio, eu falo de novo, foi gastado milhões. Em vez de terem gastado realmente em coisas de precisão. Em hospitais, em escolas, em coisas que realmente iria aqui progredir o nosso Brasil, não. Tá? Então, estádio não enche barriga de ninguém. Enche a tua? A minha nunca encheu. Não enche. Entendeu? Estádio? Tem lá no estádio? As macas, as camas dos hospitais? Tem lá no estádio? As coisas investidas no estádio? Ficou pra lá, jogado. Então, foram gastados milhões ali. Ninguém vê nada disso. Então, pessoal, as pessoas esquecem, esquecem muito o fato das coisas. Isso se chama ingratidão. Ingratidão. Porque, quando a pessoa não percebe o que o outro fez, isso se chama ingratidão. Então, eu só quero mostrar pra essas pessoas aí que estão sendo ingratas, que, pessoal, as coisas podem piorar muito mais. e continuar do jeito que está aí, com essa discórdia aí, as coisas podem feiar muito mais. Porque, agora que as coisas estão melhorando no Brasil, por causa do que eu falei pra vocês, muita dívida tinha. Quando Bolsonaro entrou, já falei, pegou a pandemia e pegou também agora essa guerra aí, lá da Rússia e da Ucrânia. Tudo afeta. Então, pessoal, e também, quantas moradias que ele entregou, quantos documentos de terras que ele tem entregado, ajudado aí a população aí, ajudado bastante. Então, falta de reconhecimento, falta de abrir e enxergar que o governo, quando ele pegou, estava difícil. É um exemplo disso, muito claro aqui, que vocês podem entender muito o que é, o que é, o que ele pegou aqui no Brasil, com essa dificuldade que eu falei. Quando uma pessoa quebra a perna, uma pessoa quebra a perna, o que acontece? Ele vai sair andando com a perna quebrada? O que acontece com ele? Ele vai ter que ser hospitalizado, ele vai lá, colocar, colocar, aquele gesso, vai ficar quietinho. Por quantos meses? Depende do acidente, pessoa, depende do acidente, não é só a perna que quebra, é muitos ossos. A pessoa vai ficar quanto tempo parada, quanto tempo sem andar? só ali no hospital, tomando remédio, na veia, tomando... Pessoal, é isso que eu quero dizer. Foi exatamente o que aconteceu no governo Bolsonaro. Bolsonaro pegou o trem arruinado, aí vocês querem que ele já entrava aqui, no primeiro de janeiro, e no dia dois, pá, avupti. Ele não é mágico. Ninguém faz mágica assim. Ninguém resolve as coisas de um dia para o outro assim, dessa forma que o Brasil estava. E as pessoas, ingratas. Isso eu chamo de ingratidão. Quantos anos Bolsonaro pegou levando, e até hoje trabalhando o povo lá, para levar as águas do Nordeste? Cadê? Estão olhando para isso? Aí muitas pessoas falam, ah, mas é direito dele fazer. É, é direito dele. Mas era direito do outro fazer. As dívidas que deixou tudo para ele ter que arrumar, pessoal, me poupe. Como que as pessoas não estão vendo aí, pessoal, pessoal de Venezuela, pessoal de Cuba? É só vocês pegar e pesquisar. É só vocês pesquisar aí, Cuba. Pesquise, pessoal. Pesquise, se informe. Vai saber como é que está esses países aí de Cuba, de Venezuela, e de outros países aí de esquerda, que está acontecendo lá. para depois querer que o Brasil ficar e se espelhar nele, pessoal. Vocês ficam aí muitas vezes achando que não pode acontecer. Pessoal, o sistema da esquerda é ir implantando isso, é ir implantando isso, e tem implantado já tanto que as pessoas não estão enxergando. Tem feito o povo aí achar que nada disso vai acontecer. mas olha, olha, eu já falei para vocês olharem, e ainda, pessoal, saber que muitas pessoas não entendem o que é partido, o que eles fazem, e eu já falei também um dia para vocês sobre isso, pesquisarem, se informarem do que são capazes de fazer. E agora, o pessoal, olha, não tem como, não tem como as pessoas quererem aceitar alguém que apoia aquelas pessoas que estão fazendo delito, estão roubando, entrar nas casas para roubar as coisas dos outros, eles acham que isso pode deixar, está vendo? Querem desarmar a população, querem desarmar até os policiais e deixar a rua com os bandidos armados, e aí, nós, refém deles na rua, você olhar, ele sabe as coisas e você não poder fazer mais nada. Brincadeira, pessoal, brincadeira que muitas pessoas estão entregando de bandejas, tá? Entregando de bandeja para tudo aquilo que vocês mesmos não querem, mas estão aceitando. Muitos não estão enxergando, achando que isso não acontece. Mas isso é o sistema da esquerda, pessoal. O sistema da esquerda, ele vai tudo que você sabe que não é bom esses ativistas fazendo bagunça, baderna na rua, queimando bandeira, queimando a bandeira do Brasil. Povo mais antigo aprenderam na escola o quê? A ter respeito pela sua bandeira. Não é fazer ela de pano de chão. então, pessoal, me poupe. Realmente, essa eleição não estou de acordo. E agora está aí o resultado do povo do lado do Bolsonaro está incontente com isso, claro. Mas é isso aí, pessoal. Como vocês querem apoiar um lado que está vendo que é bandido, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não estão afim de progredir o Brasil em vez de dar ajuda para apoiar as pessoas que querem progresso, querem trabalho, querem trabalhar, as pessoas que querem realmente ver o Brasil crescer, melhorando. Mas desse jeito aí fica difícil. Então, não é uma questão assim de que ah, ele venceu ou ele venceu ou ele perdeu. Ah, é assim mesmo, é a vida. Acontece que se dá ruim para um vai começar a ficar ruim para todos, tá? Então, talvez aí para uma pessoa que nunca teve uma experiência com um bandido nas ruas de ser assaltado com uma faca ou assim com uma arma, talvez não entenda, talvez não entenda o que é ter refém de um bandido. Muitos, muitos que os bandidos vêm fazem de refém, às vezes leva os pertences deles, às vezes até mata essa pessoa. E daí, pessoal, não tem lei para isso? Ou às vezes vai preso e fica só um pouco e já sai? Entenda, pessoal, não é brincadeira. Comunismo não é brincadeira. Comunismo nunca deu certo. E não vai dar. Não vai dar. Os outros países não estão dando certo. E vocês acham que vai dar aqui? Então, pessoal, realmente é uma coisa que as pessoas estão escolhendo escolhas que o povo faz. Se a escolha não for o certo, não for aprovado por Deus, não adianta que a coisa não dá fé. Tá bom? Então, o que eu só quero deixar aqui é que as más escolhas levam às consequências e muitas vezes férias. Tá bom? Gente, nenhum dos governantes são santos. Ninguém é santo. Nenhum lado, nenhum outro. Todo mundo é pecador, não é? Nós somos seres humanos? Pois é. Mas, há uma linhagem de pensamento diferente. Um é antibíblico. Um não quer que as coisas da palavra de Deus sejam aceitas e o outro é do lado favorável. Então, pessoal, é só mesmo para se pensar. Como é que as pessoas estão dizendo aí não, não pode matar, mas pode abortar? Que é tirar principalmente um ser humaninho que está dentro que não tem nada a ver por causa dos erros do grandão aí da mulher e do homem irresponsável ou sendo responsável ou não que engravidou e aqui o bebezinho aqui dentro do útero dentro da barriga que não tem nada a ver o inocentezinho pagar pelos erros do grande. Tá? Então, é como se você tivesse aqui, ó, Então, pessoal, quando acontece isso aqui, o bebezinho está lá dentro do útero e vão aqui, ó, matando, vão matando, vão matando, tirando, tirando pedaço de ossos dele, tá? Vão fazendo assim, vão abortando. E vocês acham que a vida dentro do ser humano não é vida? Hum? Então, pessoal, falta de amor. Quando a Bíblia fala para amar, próximo, como a ti mesmo, será que está pensando que um aborto não é matar? Pessoal, só falta de pensar um pouco. Uma vidinha, um ser inocente que não tem nada a ver. Eu não estou aqui falando que o aborto, o aborto, pessoal, quando eu falo que se a mulher estiver grave, passando por problemas sérios, se ela estiver correndo risco de vida, aí é diferente, pessoal, é diferente. não vamos globalizar tudo junto, não. Agora, o que eu estou falando daqui, de uma mulher irresponsável e de um homem irresponsável, vão lá, ficam juntos e daí, depois ela simplesmente diz assim, ah, eu não quero ter essa criança, eu vou abortar. E daí, ser livre para abortar, ser livre para matar. Tá? É falta de pensar um pouco. Não é só disso que eu estou falando, estou falando de várias coisas. Se você tem um pedacinho de terra chegar outro, invadir a sua terra e você ficar sem a terra, você vai gostar. Então, pessoal, tá o que fazendo o quê? Está desestimulando quem está trabalhando. Pessoal, como que você pode ter uma empresa e você vai lá, você luta, você como dono da empresa, trabalha e faz e procura fazer bem e procura trabalhar e depois você não vê mais resultado nenhum porque todas as suas coisas estão indo embora assim, estão indo pelo ralo e você está sendo impedido de trabalhar de qualquer forma. É muito fácil, pessoal, tirar do que tem, que está produzindo para dar para uma pessoa que muitas vezes não quer fazer, não quer trabalhar. É bonito isso? Então, pessoal, não é fácil, não é brincadeira. Sabemos que o Bolsonaro está ajudando ainda, o agro, está ajudando para o crescimento do Brasil porque se faltar a comida aqui no Brasil, pessoal, de onde vai vir a comida? Lá mesmo, nas terras lá em Roraima. Uma vez, tinha um fazendeiro lá e foram tomados a terra dele para dar lá para os outros, para dar, dizem que era propriedade dos índios, né? Mas, enfim, tiraram do fazendeiro lá e está lá, improdutiva, não faz nada, não planta, não sei agora, tá? Mas, antigamente, esse tempo atrás, era improdutiva. Enquanto estava lá alguém fazendo, trabalhando, porque é ajudar o Brasil, pessoal. Pensa que tudo que produz aqui é melhor para nós, nós não precisamos comprar lá dos Estados Unidos para trazer para cá, comprar lá de outro lugar, além de lá não ter coisas que no Brasil pode ter. É o arroz, é o feijão, é a coisa que enche a farriga do brasileiro. Então, as pessoas têm que pensar um pouco mais, teria que ter pensado um pouco mais, porque as escolhas erradas vêm consequência errada. Nós não sabemos ainda o que se espera, como que vai ser, porque uma dessas partes já está sendo desestimulada. Entendeu? Então, se já vai começar a dificuldade desde o início ali, se não tem apoio de um lado que vai ajudar, que vai tentar a fazer uma produção, um progresso melhor, já vai desestimular. Então, como é que vai ficar? Então, vai ficar quatro anos assim, aí vai ser complicado. Então, não sabemos como é que vem. E é isso aí, pessoal. Uma parte aí está feliz porque conseguiram os seus êxitos, digamos assim, e a outra não está. Só lembrando isso, que muitas vezes as nossas escolhas erradas vai trazer as coisas, vai trazer as consequências também erradas. Então, nós queremos o bem para cada um de nós. Não é assim? você não pode desejar o mal para o outro. Mas, o que está acontecendo, pessoal, vai ser as consequências das escolhas feitas. Entendeu? E é assim. Assim como Deus deu o livre-arbítrio para cada um seguir o que quer na sua vida. E é assim também. As escolhas nossas, as escolhas do governo também, é o povo que faz, não é mesmo? E muitas vezes dá errado. E outras vezes dá certo. Na época dos reis, na Bíblia ali, quando um era bom, reinava bem, as coisas iam bem. Mas quando entrava o outro e ficava lá, enquanto, não passava o tempo dele, ficava lá, sendo aquele juro. Mas o que eu quero aqui é agradecer pelo presidente pelo que ele já fez. Ele conseguiu ajudar o povo brasileiro. Infelizmente, ingratidão pelos que não estão vendo isso, mas eu vejo isso. Eu vejo que ele fez muito e muito mesmo. Porque o que ele pegou o Brasil do jeito que ele pegou, ele fez muito. É como eu falei lá, quando uma pessoa quebra a perna, ele vai devagarinho, ele vai ter que aprender a andar de novo, devagarinho, porque ele não pode pisar. Foi assim que Bolsonaro pegou o Brasil. O Brasil estava endividado, o Brasil estava, sabe, naquela situação difícil. Mas ele foi encaixando, foi arrumando, foi arrumando. e agora que está começando a ficar melhor, agora que começar a realmente dar os frutos, ia começar a ver, o povo ainda não reconhece. Tem uma frase que diz bem assim, pessoas ingratas nunca sabem o que tem nas mãos até que o perde. Infelizmente, pessoal, quando as coisas às vezes estão indo bem, as pessoas não dão valor, precisa perder para dar valor. Mas é isso aí, pessoal. Fica ruim para todos nós. Não é só para um lado, para o outro. Não é só para um lado, mas é para todo mundo que daí as consequências vêm. Então, mas fazer o quê, né? Pessoas ingratas nunca sabem o que tem nas mãos até que o perde. É isso aí, pessoal. A ingratidão não faz a pessoa reconhecer pelo que foi feito, pelo que ele teve que trabalhar ali, trabalhar para poder fazer o que fez no Brasil. Então, é isso aí, pessoal. Pessoas, quando estão ingratas, não abrem os olhos para enxergar isso. Então, pessoal, é só isso que eu queria deixar. Muitos aí falando que a picanha, a famosa picanha, né, pessoal, que está aí nesses memes aí. Pessoal, nem brinca com o tal da picanha, porque se realmente a coisa enfeiar, não vai ter picanha para ninguém. E quem é que vai trabalhar para querer mexer com gado, trabalhar com gado, e produzir aí anos levando o gadinho a crescer e ter a picanha. Pessoal, já está terminando isso para não ficar muito longo, mas é isso aí, pessoal. Não vai ter como ficar trabalhando para simplesmente para nada. A pessoa não vai ter. E o governo não apoia, não ajuda o empresário o que está fazendo, o que está produzindo. Não tem como, pessoal. Dá errado, não vai dar certo. Então, pessoal, está complicado. É o que vemos aí, pessoal, os caminhoneiros parando. Por quê? Porque se não tiver apoio do governo para ajudar essas pessoas que levam, que levam, como é que eles vão ficar indo nas ruas, deixando suas famílias em casa, seus filhos, sua esposa em casa, sozinhos, e para as ruas, trabalhando, levando o alimento para o mercado e tudo isso, pessoal. E se não tiver o apoio, a ajuda do governo, sinceramente, é desestimulador. Então, pessoal, não queremos isso. Nem para nós, para ninguém não queremos isso, porque passar fome realmente é difícil. E não é só fome, não. É a nossa moral mesmo, tá bom? Realmente, pessoal, era de se ter pensado antes, mas, sabe o quê? É isso aí, cada um, né? É a democracia, cada um pensa no que bem quer, cada um tem a sua livre expressão de vontade de realizar o que quer, é a democracia, não é mesmo? Então, aí, aí está, vemos, né? Metade, metade da pessoa como que está sendo conduzido do lado para lá, um de esquerda e o de direita. Fazendo o quê? As consequências vêm. Então, pessoal, as pessoas, quando endurecem o coração, não adianta, as consequências vêm. Você vê aí, tem aquele versículo que fala assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas a maioria está desvirtuada, a maioria, muitas pessoas aí, seguindo o caminho errado, as consequências, é o que eu falo, as consequências, não tem onde correr, porque as consequências chegam. Então, pessoal, é isso aí. E agora está aí o resultado aí que não sabemos nem o que vai dar ainda. Então, tchau para vocês, pessoal. Tchau. 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 Tchau.